Olá, boa tarde. O governo agora já está no ar. A população beneficiada pelo auxílio emergencial de R$ 600 encontrou filas menores nas agências da Caixa Econômica nesta quarta-feira. Durante uma live agora há pouco pela internet, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, mostrou fotos de agências em várias cidades do país na manhã de hoje. Segundo ele, as filas foram reduzidas em relação aos últimos dias. Segundo Pedro Guimarães, isso ocorre porque os pagamentos estão mais céleres e a parte tecnológica estabilizada. Até agora, mais de 50 milhões de brasileiros já receberam o crédito do benefício. Ao todo, mais de R$ 35,5 bilhões foram creditados. O Ministério da Saúde habilitou mais 632 novos leitos de UTI para serem utilizados no tratamento de pacientes com o novo coronavírus. São 599 leitos para adultos e 33 para crianças em quatro estados. Em todo o país, já são 2.644 leitos de UTI habilitados em 22 estados e aqui no Distrito Federal. Segundo o Ministério da Saúde, o valor investido ultrapassa R$ 382 milhões. E o secretário de Vigilância em Saúde disse nesta terça-feira que a doença ainda está sendo estudada em todo o mundo e é necessário que todos tomem os cuidados básicos, inclusive os jovens. As autoridades atuais na Europa estão observando que metade dos casos graves na França e na Holanda são em pessoas com menos de 50 anos de idade. E é importante que todos saibam que os jovens também podem ser afetados e que eles devem tomar precauções que a gente vem relatando sistematicamente. Lavar as mãos, usar máscara e fazer as medidas de etiqueta respiratória. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública recomendou às empresas aéreas a prorrogação imediata do prazo de expiração dos pontos acumulados em programas de fidelidade. A medida foi tomada por causa do aumento das reclamações geradas pelo fechamento dos aeroportos e cancelamentos de voos devido à pandemia. A Secretaria do Consumidor recomenda ainda o estorno dos pontos sem penalização das passagens adquiridas e canceladas com milhas a expirar. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.